O Ministério da Economia não concretizou uma proposta alternativa à derrubada do veto presidencial. Com isso, a maioria dos deputados federais e senadores deve votar pela prorrogação da desoneração. Nós estamos trabalhando para a derrubada total deste veto. Haja vista entendermos a importância do trabalho formal. Nós temos mais de 9 milhões de trabalhadores que diretamente estão sendo beneficiados com seus trabalhos. E mais, a questão da economia, a competitividade das empresas, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. A proposta substitui a alíquota previdenciária para essas empresas que geram mais de 9 milhões de empregos. A desoneração acabaria no dia 31 de dezembro deste ano, mas um texto aprovado recentemente pelo Congresso estende a medida até 2027. O presidente Lula vetou esta continuidade. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal reforça que se os setores desonerados perderem o benefício, o custo com a produção fica mais caro, já que os gastos com mão de obra vão aumentar, prejudicando o consumidor final. No nosso caso das aves, suínos e ovos, há um outro efeito muito mais perverso. Se o governo reonerar o nosso setor, ele terá que ter um aumento de custo nas empresas, dependendo do tamanho, entre 10 a 18% do custo da sua produção. E esse custo deverá ser repassado para a mesa do nosso consumidor. Especialmente aquelas populações de baixa renda, que têm acesso às proteínas mais acessíveis, que são a carne de frango, a carne suína e os ovos, vão ter aumento, que vai variar até R$ 1,00 por produto no frango, no suíno e no ovo. O deputado federal Daniel Agrobom, do PL, diz que a desoneração é essencial para a manutenção dos empregos. Para a sobrevivência desse setor, sobrevivência desses empregos que nós precisamos muito, nós iremos trabalhar muito na derrubada desse veto. O diretor da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção reforça que a desoneração é importante, principalmente, diante da entrada de produtos estrangeiros no país. A indústria têxtil e confecção, em particular, teve um ano extremamente duro. E como se não bastasse os problemas normais, advindos ainda de impactos de inflação, disrupções das cadeias internacionais, nós também vivenciamos uma concorrência desleal com plataformas estrangeiras que até 50 dólares não pagam os impostos federais para colocar os seus produtos no Brasil. Portanto, não há nenhuma razão para que você onere ainda mais o setor produtivo brasileiro em detrimento ou em favor daqueles que estão lá fora do país. Parlamentares da base também se mostram favoráveis à derrubada do veto presidencial. Não pode ter uma mancha que provocará um desemprego geral em 17 setores importantes da economia, desde radiodifusão, rurais, urbanos, telemarketing, municípios e muito mais.